A segurança de um banco com a flexibilidade de uma corretora de câmbio. Cá entre nós, a gente ama inovar, mas na hora de contar com terceiros, o que a gente quer mesmo é segurança, né? Eu também tô ouvindo, desculpa interromper, mas o melhor mesmo é ter os dois, e com Abrão Filho você tem. Já são 13 anos no mercado, sem corretagem de operações cambiais, sem tarifação de contratos de câmbio e sem tarifação de ordem de pagamento. Acredita que já tem fintech de câmbio e remessa online há 13 anos no Brasil? Pois é! E você, onde fecha o seu câmbio e sua remessa? Não perca mais tempo e acione um de nossos especialistas.